Oi, gente, tudo bom? O vídeo de hoje é sobre como fazer a vistoria do seu apartamento e foi um pedido da Bianca Silveira. Ela deixou aí nos comentários, então eu vim trazer essas informações para vocês. Como todo mundo sabe, quando você recebe um apartamento, um apartamento novo, a gente sempre tem a fase da vistoria, que é antes da entrega das chaves. Você vai passar pela vistoria e, se estiver tudo ok, você assinar o documento e eles vão te entregar a chave do apartamento. Parece uma coisa muito simples, porque simplesmente a gente só assinar o documento, olhar e ok. Mas, na verdade, não. Muito importante é você avaliar as condições do imóvel. Depois que você assina aquele documento, você está declarando que está tudo ok. Então, não vai poder ser revisado nada até a entrega da chave. Então, é muito importante observar todos os detalhes. Para isso, eu separei algumas dicas que são mega importantes e necessárias e alguns itens para você também levar na hora da vistoria. Eu separei quatro itens que eu considero importante levar na hora da vistoria. Gente, parece bobeira. Tem gente que fala, Ai, eu tenho que levar isso mesmo. Mas, funciona e é importante você levar. O primeiro item é o adesivo. É importante levar um adesivo e depois eu vou explicar por quê. Então, adesivo, carregador de celular, balde, um martelinho de borracha ou um cabo de vassoura. Ou uma vassoura mesmo. Esses são os quatro itens mais importantes para você levar. E aí, eu vou explicar por quê e como a gente vai utilizar esses itens. Na vistoria, você possui um tempo e você vai estar acompanhado de um engenheiro ou engenheira que vai estar na obra te auxiliando nesse momento. Então, é importante você olhar todos os detalhes dessa construção, desse apartamento que está sendo entregue. A primeira coisa que eu sugiro que você olhe com detalhes são as esquadrias, que é portas e janelas. Na verdade, é importante você abrir e fechar, ver como que está a vedação, olhar a instalação, se tem algum alisar solto, se tem algo descolando, se a porta está abrindo e fechando corretamente, se tem algum risco, alguma imperfeição, tá? Porque depois, se você deixar passar, simplesmente você vai ter que pagar um profissional para fazer essa manutenção, que é uma responsabilidade da construtora. Então, observe bastante. Janelas também. Às vezes, a gente vê esquadril de alumínio que ainda também é abertinho, que não foi vedado corretamente. Ou, às vezes, a pintura não está legal. Ou, às vezes, não está abrindo, não está agarrando. Então, tem que trabalhar, botar um produto aqui para ficar mais maleável. Tudo isso, você tem o direito de reclamar, de colocar isso no documento da vistoria. Você vai passar isso sempre para o engenheiro que vai estar te acompanhando. Aí, o adesivo, ele entra também nessa parte. Que é o quê? Você achou uma imperfeição na porta, algo, um alisar mal instalado, você achou alguma imperfeição, qualquer coisa. Você vai com o adesivo ou um post-itzinho, tem uns que são mais compridinhos, e você vai lá e coloca ali para você não esquecer. E aí, você vai colocando nos lugares que você achar que não está legal. E aí, depois, é importante você sempre fazer um registro desses lugares que você guardou. E, é claro, o profissional vai estar sempre anotando. Mas aí, você faz o seu registro também. A segunda coisa que eu sugiro você conferir na vistoria é a parte elétrica. Então, o carregador que eu falei lá no início serve exatamente para isso. Gente, sem preguiça, sem achar que é chato, vai com o carregador do seu celular e vai em cada tomada testando para ver se está funcionando, se o circuito está funcionando, se está tudo ok. Porque depois, a reclamação não vai poder ser aceita. É claro que existem exceções. Uma conjuntora ou outra ainda faz alguma manutenção. Mas, em geral, ela não tem o direito de fazer logo em seguida. E é só questão de garantia que tem cinco anos. Então, não deixe para depois. Eu sei que tem aquela emoção de você chegar no seu apartamento e aí, ah, eu quero ir pronto, você assina logo, que vai pegar as chaves. Mas, pense, você está economizando dor de cabeça. Porque você pode ter muito dor de cabeça, ter que resolver muita coisa e também economizando dinheiro. Você vai ter que chamar um profissional para resolver algo que a própria construtora tenha a obrigação de resolver. Essa parte elétrica tem alguns prédios que você não vai conseguir fazer esse teste durante a vistoria. Porque só vai liberar a luz depois. Mas, vai ter como liberar a luz, você faz esse teste e aí, qualquer problema que você tiver, você ainda pode recorrer a eles. Porque isso vai do sistema de construtora. Tem alguns construtores que funcionam assim. E a minha RV também funciona assim. Um outro ponto que eu acho importante a gente conferir, que eu sugiro, é a pintura. Mesmo que você vá fazer uma nova pintura, é importante você observar o estado das paredes. Por quê? Às vezes, a gente vai ver algo que está emmaçado, mas está meio torto, precisa passar uma lixa, precisa lixar para alinhar aquela parede, tem algo com barriga, ou tem alguma coisa manchada. Então, mesmo que você vá fazer uma pintura depois, eles têm que te entregar tudo ok. Então, é importante você passar um olho para você olhar todos os detalhes da pintura também. O próximo tópico é a instalação do piso. Em alguns casos, as pessoas pedem sem o piso. E aí, vai só o contrapiso. Você tem que olhar se esse contrapiso está lisinho, se ele não está com imperfeição, se ele tem resíduo, acúmulo de cimento, de concreto em algum pedaço, porque isso aí vai dificultar a instalação do piso. Se tiver, você pode pedir para fazer uma manutenção. Agora, em alguns casos, já vai vir com o piso e você quer utilizar aquele piso, ou mesmo existem uns kits que a pessoa compra antecipadamente com a construtora e eles já colocam. Ou mesmo você tem a liberdade, tem a liberdade de comprar e pedir a construtora para colocar. Em alguns casos, isso acontece. O que eu sugiro? Também fazer a revisão desse material que eles colocaram. Então, no caso, se você tem piso e revestimento, no caso dos revestimentos de parede, é importante você vir com um martelinho de borracha e ver se tem algo louco. Também dá uma olhada na tonalidade dos revestimentos, porque às vezes você tem um revestimento branco. Mas isso acontece. Você vai olhar e vai ver que tem um que é mais... Um branco mais escuro, outro branco mais claro. Por quê? A construtora compra em grande quantidade e às vezes mistura os lotes. É branco, é o mesmo branco, mas você vai ver diferença. Então, você vai lá e marca com o adesivo que esse está com tonalidade diferente. Eles têm que tirar e colocar do mesmo lote ou então tirar toda aquela parede e colocar ela toda de um lote só para você não ter essa questão de tonalidade diferente. Em relação ao piso, o martelinho de borracha ou o cabo de vassoura você vai batendo delicadamente no piso e para escutar, para ver se está ouro. Porque às vezes na instalação eles fazem muito rápido, coloca pouca argamassa e aí você vê que está ouro. conforme o tempo isso pode soltar ou até mesmo quebrar o porcelanato ou o piso que seja. Se for retificado aquelas juntinhas, você tem que tirar o sapato, preferencialmente, e com o pé descalço passando para ver se tem algum relevo. Porque o retificado, quando ele faz um relevo, ele fica bem perigoso mesmo de a gente ficar esbarrando. Então, o ideal é eles tirarem. E aí você vai ver se está tudo niveladinho. Então, você vai com o pé passando em cada juntinha. Para você ver isso, vai com um cabo de vassoura para poder também ver se tem algo ouro ou não. Uma outra coisa que é importante observar tanto nos pisos quanto nos revestimentos é em relação à mancha. Porque às vezes tem algum piso com mancha, alguma imperfeição, algum quebradinho, alguma pontinha quebrada, algum risquinho. E aí você tem que pedir para fazer a troca desse material também. inserindo junto nessa parte de piso e revestimento, mas se tratando de bancada, também é algo que se você for permanecer a bancada que a costura colocou, também dá uma geral. Às vezes eles não estão com acabamento tão legal em relação à parede e à bancada, deixa um espaço, não fica bem instalada, ou está torto, ou o caimento não está legal. Então, é importante observar isso. Se você for trocar essa bancada, ah, não vou ficar com ela, então você pode desconsiderar isso. Mas se for manter, tem que observar todos esses detalhes. Um outro ponto importante para a gente estar observando na hora de fazer a bisturinha do apartamento é a hidráulica. Gente, é muito importante. Você pode abrir as torneiras, deixar a água cair para você ver como está essa saída e ao mesmo tempo observar se tem algum vazamento no sifão, algum vazamento ali por baixo, tanto na lavanderia, em serviços, na cozinha, nos banheiros, abra e deixa essa água correr para você ver como que está esse sistema de hidráulica por ali, se você vai observar algum tipo de vazamento, enfim, isso também é muito importante. E por último, e não menos importante, nós vamos utilizar o balde. Dos elementos que eu falei lá no início, eu só estava faltando ele. E para que, Mariana, que eu vou levar o balde? Para a gente observar o caimento da água nas áreas molhadas. Gente, vocês não têm noção de como a gente acha defeito quando isso acontece, quando a gente utiliza o balde na vistoria. Simplesmente, você precisa pegar o balde, encher de água e jogar no ambiente para ver se a água vai ter o caimento. Tem até uns vídeos na internet aí rolando que você pode fazer com bolinha de gude. Se você não quiser molhar o arnamento todo, você pode jogar e a bolinha de gude ela vai para aquele destino. E se não tiver um caimento bom, mesmo que você jogue, ela volta. se não tiver um caimento certo. Mas dá tranquilamente para fazer com um balde com água super simples. Faz uma melecadinha lá no apartamento, leva um polinho de chão para não ficar saipisando nos outros ambientes e melecar tudo. Mas é fundamental. Já tive experiências de ir fazer isso e o banheiro no box fica todo empossado e fora do box a água voltar para o corredor. Gente, é sério, a água volta. Por que não cai um caimento legal? Então, às vezes a gente acha assim Ai, vou levar um balde mesmo. Ai, que besteira. É sério. Aí você joga água. Não dá. Tem coisa que não dá para a gente olhar no ônibus. Você vai olhar assim e você acha que a água tá bom. A água volta devagarzinho. A água ia voltando. Imagina você ficar empurrando ao contrário disso. Então, é importante. Então, você joga na área de serviço, na cozinha. Ver, deixa essa água escorrer para ver para que lado ela está indo. Ai, eles vão ter que quebrar tudo. Vai demorar mais. Eu sugiro. Você não deixar isso para depois. Porque você vai ter que fazer isso. Então, seu gasto vai ser muito maior. Então, observe o caimento nas águas molhadas. Joga esse balde aí. Deixa a preguiça de lado. Que aí, eu tenho certeza que você vai ter uma ótima vistoria. Para finalizar, não deixe de fotografar todo o apartamento, todos esses detalhes onde você marcou com o adesivo, onde você viu alguma mancha, alguma coisa. fotografe tudo isso. E não deixe de passar tudo o que você está vendo para o engenheiro. Porque ele vai anotar, confere o documento e você assina. E depois, é só voltar novamente para ver se eles fizeram tudo direitinho, assinar e receber as suas chaves sem problema. Eu espero muito que vocês tenham gostado. se você ainda tem alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que eu faço questão de esclarecer. Sempre que possível, eu estou respondendo nos comentários. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal. A gente é muito importante para mim, para a gente crescer, ajudar mais pessoas, esse canal alcançar mais pessoas. E também, me sigam nas redes sociais. E dê um like se você gostou desse vídeo. Até o próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau. Tchau. Tchau.